O Terras de Gaia deslocou-se até ao campo do Sport Clube Dragões Sandinenses para falar com o Sr. Manuel Gomes, atual presidente deste clube, para percebemos a situação dramática que o clube está a viver. Há cerca de um mês, a Comissão Administrativa do clube emitiu um comunicado nas redes sociais na qual admitia não ter capacidade financeira para liquidar uma dívida antiga no valor de 7 mil euros a um ex-atleta do ano 2004. A realidade é que se não pagarem esta dívida, o clube tem que fechar portas ao fim de quase 100 anos de insistência. O presidente confessa que está cansado e triste com esta situação e afirma que deveria haver um consenso entre ambas as partes. Houve um ex-atleta do Dragões Sandinenses que em 2004 jogou aqui, teve uma lesão grave, se não me dizem, não há de muito tempo, é evidente que eu não estava cá. Depois do jogador saio eu, o jogador saio eu e não sei quem geriu o clube, fez-lhe um acordo, ontem ele era profissional, automaticamente o segundo dizem que está a receber uma atenção pelo seguro. Ele, todo profissional, acho que tinha que ter um seguro de acidentes pessoais que tinham que cobrir qualquer despesa que estivesse na renta à lesão dele. Eu também fui profissional de futebol e se houvesse algum problema o seguro é obrigado. Pronto, cobre-se, cobre-se o seguro de acidentes pessoais, cobre tudo. Opa, depois, as pessoas, ninguém faz as coisas com uma intenção. Não sei nem sei explicar ainda bem, embora que é, qual foi a razão que lhe fizeram um acordo vitalício de lhe pagar 75 euros por mês, isto em 2004, salvo eu. É verdade que isso foi numa altura de uma direcção liderada pelo Sr. Arturo de Saúde, depois a gente tirou uma direcção, uma comissão administrativa, liderada pelo Sr. Pinheiro e segundo-se ao processo, pagaram-lhe na altura duas mensalidades e depois nunca mais ninguém lhe pagou nada. Não lhe pagou nada, é evidente que ele deixou andar, andaram anos e anos nisso, que eu nem sabia, quando uma veia da situação, onde recebemos aqui, somos notificados, que, como ameaça, se não lhe pagassem uma verba de 11 mil e tal euros, salvo eu, 10 mil e tal euros na altura, há dois anos eram 10 mil e tal, dos anos todos que não lhe pagaram essa benção mensal, ele pressou o clube e pressou o clube, e a menção do clube de mensal benção. Foi na altura que eu tinha assumido a presidência do clube, foi em 2018, sou notificado, os nossos advogados, para ir ao tribunal, para tentar, eu fui ao tribunal, eu tinha tomado conta do clube que o presidente há dois meses, salvo o erro, isto foi em, quando eu fui ao tribunal, foi em novembro ou dezembro, mais ou menos, eu cheguei lá e disse à doutora Juíza, a doutora Juíza, eu tomei conta agora do clube, sou apanhado de surpreso, o clube neste momento não tem condições financeiras para poder pagar esta benção, pronto, eu cheguei ao tribunal, no dia 19, precisamente dia 19 de dezembro de 2018, e que sou confrontado que se não lhe desse ali uma verba, naquela altura uma parte da verba, que ele pedia a sua audiência do clube, e quando eu, eu disse à doutora Juíza, é que neste momento já tenho condições de passar-lhe dois cheques meses, passei-lhe dois cheques meses de 1.500 euros, um para dezembro e outro para janeiro de 2019, e disse, agora pá, e não tenho condições, vou passar dois cheques meses neste momento, de passeio, estou de contabilidade, está em tribunal, passado mais uns meses, ele tornou-me a vir à carga, e eu depositei-lhe mais de 2.000 euros ali no Montepi, na conta dele, passaram-se mais uns meses, agora ele volta à carga, que se não lhe pagassem 7.500 euros, 7.000 e tal euros que haveram de falta para os tais 2.000 euros, que eu pedia a salvação do clube. A realidade do clube é, como toda a gente sabe, da vida, da sociedade a nível mundial, da vida real a nível mundial, está um caos. O clube neste momento não joga, não tem receitas de jogo, os sócios não estão a pagar cotas porque não há jogos, a maior parte deles, porque uns vão pagando e alguns, felizmente, ainda é que têm ajudado, e também quero lhes agradecer, para conseguirmos que se mantenham aqui as relações limpas e assiadas, para se pagar a luz, para se pagar o telefone, para se pagar ao contabilista, para se pagar as despesas que o clube tem, como qualquer firma mesmo não tendo movimento, há despesas mensais. Agora, estou à espera, estou na expectativa de ver o que a advogada vai dizer, e neste momento eu digo-lhe para mim, eu não queria que isso acontecesse no meu mandato, e eu estou, neste momento, gostaria de fazer mais uma vez um apelo aos chandineses, porque eu tenho conseguido, temos conseguido, temos conseguido, mas praticamente, temos aqui o Sr. Cunha e o Torno, que são dois diretores que vão-me ajudando a manter isto, sou eu praticamente sozinho, tenho andado aqui de porta em porta a bater para tentar resolver os problemas de dinheiro, tenho conseguido, mas começa cada vez a ser mais difícil. É um daquipe que gosto muito desta instituição, eu não queria que isto acabasse, que não acabasse precisamente no meu mandato, mas se realmente há gente que já se disponibilizou para a opção e neste momento, quando a gente sabe, tem tudo penhorado pela Segurança Social, pelas Finanças, está penhorado, e se for uma insolvência, isto não vai adiantar nada, porque ninguém vai comprar o campo, por certeza absoluta. E as pessoas falam, tem que haver aqui o bom senso das partes, se fosse a tribunal eu ia-lhe propor, dar-lhe algum dinheiro, nem que fosse o meu novamente, para tentar que o clube não vai insolvência. Ouvimos o depoimento do presidente Manuel Gomes, que pede desta forma ajuda a todos aqueles que possam ajudar o clube neste momento tão difícil, para que se consiga arranjar uma solução imediata e não seja mesmo obrigado a fechar as portas. Abertura 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 Obrigado.